Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda, sou da Ateliê Poti, trabalho com decoração de festa infantil e artesanato. Então, estou mostrando aqui para vocês como é que eu faço para eu riscar o meu feltro. Eu não uso aquelas canetas fantasminhas, quem tem, ok, usa tranquilo, aquela que apaga com o calor do ferro. Eu acho muito caro, já vi muita gente comprando e usando em dois projetos e acabou a tinta. Então, eu não uso a caneta fantasminha, eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Eu também não uso caneta, tá? Eu vou mostrar também o porquê que eu não uso a caneta. O que que eu uso? Lápis de cor branco para feltros escuro, no caso esses dois, e lápis de escrever normal para feltros claro. Deu super certo, tá? Tem algumas marcas de lápis, essa aqui está até apagadinha, é da CIS. Tem algumas marcas de lápis que não risca o feltro tão legal igual esse daqui que eu achei, tá? O lápis de cor é a mesma coisa. Esse aqui, olha o tamanzinho que ele já está, ele é da marca Norma. Já tentei Faber-Castell, tentei outras marcas, eu me adaptei melhor com essa marca. Risca super bem o feltro. E esse lápis, ó, tu pode testar, tem outras marcas da Léo Léo também, eu testei, deu certo, tá? Mas tem lápis que você não vai conseguir riscar tão bem o feltro, ó. Então, vamos lá, vamos fazer um teste, ó. Esse aqui é um feltro claro, né? Tipo assim, eu vou pegar um molde aqui, esse molde é de nuvenzinha que eu uso para várias coisas. Aí você coloca em cima aqui, ó. E tá riscado, ó, vendo? Prontinho, você já riscou o seu feltro. Aí é só cortar e ok. Detalhe, use somente uma tesoura para corte de feltro. Para as peças grandes eu uso essa. E para as peças pequenas eu uso essa. As outras tesouras eu uso para outras finalidades. O feltro preto, dá uma olhada só como é que fica, que legal. Ó. Tá vendo? Então, você não precisa ter... Eu já vi também pessoas sugerindo aquela caneta em gel, né? Branca ou prata também para riscar. Mas, olha, uma opção barata eu pego os lápis de cor aqui e fica restinho lá do meu filho, ó. E dá super certo, ó. Tá vendo? Risca super bem, ó. Aí. Ó. Tranquilinho, ó. Pegar aqui, ó. Esse feltro não é nem tão claro e não tão escuro. Eu risco com lápis. Eu dou preferência para riscar com lápis. Ó. Fiz uma letrinha. Porque, ó. Tá vendo? Pegar o feltro cinza. Ó. Tá vendo? Marca super bem. Agora eu vou fazer para vocês o teste com a caneta. Vou mostrar para vocês porque que eu não gosto de utilizar a caneta em feltro. Que nem, ó. Vou fazer o molde. Vou riscar o molde. Com a caneta. Ok. Você riscou o molde e tudo. Aí você vem com a tesoura. E você vai cortar. Aí quando você risca com a caneta, o que você faz? Você corta um milímetro assim para dentro para não ficar a marca da caneta, né? Cortei aqui rapidinho no vídeo só para mostrar para vocês. Aí tá. A gente cortou o molde e tudo. Eu deixei aqui, ó. Uns resquizos de caneta de propósito só para ver o que que acontece. Quando você trabalha com o brinquedo pedagógico, não as peças de enchimento. As peças de enchimento também eu não gosto de usar a caneta. Porque você vai costurar, fica a caneta para o lado de fora aparecendo. Aí você vai fazer colagem numa peça, borra tudo. Por quê? A hora que você vai usar a cola de silicone líquida e tiver caneta, olha o que acontece. Tá vendo? Ó. Você vai colocar essa peça num trabalho. Olha aqui. A caneta borra com a cola. Ó, tá vendo? Tô limpando a ponta aqui da cola porque borrou tudo. A caneta borra a cola. Tá vendo? Isso aqui vai ficar muito feio depois para o seu trabalho, ó. Porque fica aparecendo. Queiro não aparece. Então, esse é um dos motivos que eu não uso caneta. No lápis, mesmo que você cortar e ficar a beiradinha do lápis, ó. Não vai acontecer o que aconteceu com a caneta. Ó a diferença. Tá vendo? A caneta borra. Aí tá. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo. Que eu tô fazendo um trabalho pedagógico aqui. Com o uso do lápis. Ah, mas e se o lápis ficar aparecendo? Tem como tirar, tá bom? A caneta também tem como tirar. Só que eu não gosto da caneta por causa do fato de usar ela com cola. Que acontece isso daqui. Então, aqui, pessoal, ó. Tô fazendo um alfabeto. Né? Uma peça que eu vendi. Aí eu risquei tudo com o lápis. E aqui, ó. Tá vendo? Ele saiu do lugar. Aqui eu passo uma costura preta. Então, esse risco, ele não vai aparecer. Ele vai ficar na costura preta. Mas esse borradinho... Como é que eu vou tirar? Se fizesse com a caneta fantasminha, era só vim com o secador. Eu vou usar a acetona, tá? Com a acetona eu também consigo remover... Esse lápis, ele vai ficar um pouco manchado. Mas depois ele seca e sai, tá? Tem lápis que com a borracha sai também. Então, eu vou tá removendo aqui. Você passa um algodãozinho ou cotonete. E vai removendo. Ó, tá vendo? O cotonete tá... Tá sujinho, ó. Aí, assim que secar... Eu mostro pra vocês o resultado. Então, você não precisa ter muita coisa... Pra poder riscar o feltro. Ó, como já saiu bem, ó. Tá vendo? Tá, assim, meio manchadinho. Porque tá úmido. Então... E o cotonete sujinho, ó. E vamos limpando... Até sair toda a manchinha. Do lápis. E é assim que eu uso o lápis. Sem precisar comprar essas canetinhas caras. Então, não é desculpa. Tem... Ó, aqui tem um pontinho também, ó. Vamos limpando. Não precisa comprar essas canetinhas caras. Pra você fazer um trabalho bacana. Aí, ajuda você... Ó, tá vendo? Vai sujando, ó. Ajuda você a economizar. E... Assim que secar... Eu volto aqui... E mostro pra vocês. Ó, como que já tá. E mostro pra vocês o resultado. Tá bom? Pessoal, olha só. Tá vendo? Sumiu as marcações de lápis, ó. Ficou certinho. Ó, esse aqui é um alfabeto. Já fez bastante desse alfabeto. Fiz esse aqui pra venda. Pedi de uma cliente, ó. Risquei tudo no lápis, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma marcação de lápis, ó. Só... Costurar em cima certinho do lápis, ó. Não tem nada, 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 nada. E ficou certinho. Tá vendo? Como dá certo. Dяти. 奇 αυτό! Só que já tá vendo? Ac Hir Bangor, ó. Tchau! 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 Tchau!